Música Netos também Estamos numa noite Porque nós estamos procurando mais um Natal das nossas vidas Nós temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que até hoje nós recebemos Nós temos todos nós aqui uma família maravilhosa Nós temos netos, vemos, todos eles, graças a Deus, maravilhosos Todos nós, rodando, rodando, saúde e recebendo Hoje nós lembramos aquele nascimento de Jesus lá em Belém Numa manjedoura Porque ele, como filho de Deus, poderia nascer talvez em palácio Quando os três marros vieram e perguntaram a Herodes Onde podia ter nascido o rei? Podia ter nascido o rei dos judeus Porque ele nasceu numa manjedoura A Virgem Maria não encontrou uma pensão para ela ficar Porque era a época de recenseamento romano As pensões estavam todas lotadas Não havia uma casa de família Então ela e José se localizaram numa manjedoura E ali então nasceu Jesus que veio para salvar a humanidade E Jesus que viveu em Deus como uma crença Graças a Deus nós temos essa crença E temos esse amor infinito que Jesus trouxe para a terra Essa família que está aqui reunida é fruto dessa crença E Deus permita que nós continuemos nesse amor Nessa amizade, nessa parceriedade Quando os anjos cantaram lá Pax em terra, ouvimos bom de vontade Pax na terra para os homens de boa vontade Não era só para aqueles homens naquela época Era para toda a humanidade E nós que vivemos num país cristão Vivemos outros países se regiando em pleno Natal Nós temos que rever nossas preces a Deus Agradecer a Ele Porque nós vivemos num país cristão Num país onde cultua a bandeira oliveira da nossa terra E como dizia o Cachorros E então era o verde da minha terra Que a brisa do Brasil beija em balança Antes que houvesse morto Que houvesse morto na batalha E servires a um povo de mortalha E esse é o ideal que nós temos de todos aqui Dizendo a Deus que lance todo o Brasil São todos nós E também para aqueles nossos irmãos do Creador Lá de outras Fagas Que desça essa paz de Deus Que as bênçãos de Deus E a paz desça sobre todos os pobres Sobre nós todos Para que possamos continuar a jornada dessa vida Felizes, tranquilos Cumprindo cada um de nós a nossa missão Pobre ou heróica Porém, ela deve ser cumprida E nós aqui estamos Reunidos nessa festa maravilhosa E eu fico satisfeito Porque como o mais velho da turma Eu pude até hoje Acompanhar essa maravilha que são vocês Eu peço a Deus Que faça das minhas netas Que faça das minhas filhas Dos meus netos Aquelas pessoas que vão amanhã Condivir esse Brasil Condivir o Brasil para frente Para a paz, para a prosperidade, para o futuro Obrigada 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 Obrigado.